MÚSICA Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No rosto do ligo da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexer No rosto do ligo da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexer No rosto do ligo da sanfona Esse teu fungado quente Vem no pé do meu pescoço Aí que o corpo da gente Faz o véio ficar moço E o coração de repente Bota o sol do ligo da sanfona até o sol raiar Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No rosto do ligo da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar Esse teu suor sargado é cheiroso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheio de flor Tem os gostos temperados com os temperos do amor Vem Morina pros meus braços, morina vem dançar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfôlego da sanfona até o sol raiar E o que foi dar errado logo foi Eu andava devagar Devagar Eu te dou Eu te dou Eu te dou Eu te dou